Amiga, amigo ouvinte, hoje, liturgicamente, celebramos a festa de Nossa Senhora de Fátima, padroeira de muitas de nossas igrejas e capelas, mas também, para nós, a data é importante. Lembra a libertação dos escravos pela Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel em 1888. No capítulo 14 do Evangelho de João, versículos 1 a 6, temos a continuação das palavras de despedida de Jesus a seus discípulos, após a última ceia. Jesus lhes declara, Tomé lhe diz, Após a ceia e o lavapés, e depois da saída de Judas, Jesus entra em um diálogo de intimidade com seus discípulos. Jesus lhes dirige palavras de esclarecimento, que também lhes proporcionam confiança e segurança. Com a ida de Jesus, os discípulos sentem-se sós e amedrontados. Porém, com a força do Espírito Santo, que atualiza a presença de Jesus, os discípulos seguem o caminho da missão. Nesta última ceia, vive-se um momento em que Jesus chega à sublimidade da revelação. Está-se completando o êxodo para fora da opressão do sistema religioso da sinagoga e do templo. Enquanto em Jerusalém se comemora a Páscoa Judaica, celebrando a saída do Egito, Jesus confirma a seus discípulos o caminho para uma nova terra, para uma nova realidade. Casa e caminho significam comunidade e missão, centradas no dom da vida eterna. A casa é o lugar da comunidade, não a sinagoga ou templo. Para os que creem, a comunidade se torna a morada do Pai. O caminho da missão é a aventura do anúncio da vida nova para fora, para o mundo. Não mais concentrações em torno dos inúmeros cultos da lei, na sinagoga e dos sacrifícios no templo. O caminho da missão é o caminho do Pai. É Jesus, caminho para a vida eterna. Os discípulos retomam a experiência que tiveram ao seguir Jesus em seu ministério. Pelo amor e pela misericórdia, vividos nas comunidades e na missão, os discípulos são levados por Jesus à comunhão na casa do Pai. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É por Ele que se vai ao Pai. Bíblia, Deus com a gente. Produção de Paulinas Rádio. Texto de Irmã Solange Silva. Apresentação, Irmã Bárbara Santana. E Frei Carlos Souza. Bíblia, Deus com a gente. Você acabou de ouvir o programa Bíblia, Deus com a gente. Um oferecimento de Paulinas. A comunicação a serviço da vida. Louve a Nossa Senhora da Penha com a nova música e clipe A Virgem da Penha, de Johnny Mendes e Jerusaluz. A Virgem da Penha Vem me ensinar As coisas do alto buscar Ouça agora nas plataformas digitais Um lançamento Paulinas com MEP swoo e A MEP A steepenação